A VATAB está lançando vitamina pra valer, seu nome é Pop Milk, já vem pronta pra beber. Saúde ao que interessa, o rastro não tem pressa. Pop Milk é vitamina pra você crescer de pressa. Cereal, maçã, banana e iogurte de montão, pra você ficar bacana, Pop Milk, meu irmão. Saúde ao que interessa, o rastro não tem pressa. Pop Milk, porque saúde é o que interessa.